Helena Petrovna Blavatsky, conhecida como Badami Blavatsky, nasceu em Yekaterinoslav em 30 de julho de 1831, na época do Império Russo, hoje território da Ucrânia. Pertencia a uma família culta de aristocrata russo-alemã e o qual surpreendeu com sua enorme inteligência e poderes psíquicos. O pai de Helena, Piotr, era capitão de artilharia montada real russa, cuja carreira exigia que sua família se mudasse com frequência. De acordo com seus inscritos posteriores, foi em Saratov que Blavatsky descobriu uma biblioteca de livros esotéricos do seu bisavô. Desenvolveu interesse pelo esoterismo ocidental durante sua adolescência. Ela também afirmou ter tido visões de um índio misterioso, um oriental alto de olhos penetrantes. Após se casar com 17 anos com Nikifor Vladimirovich Blavatsky, um oficial militar russo e vice-governador da província de Eriã, por formalidade e tradição da família, casou-se. Porém, não encontrou a felicidade que desejava e, através da sua emancipação, partiu iniciando uma viagem sozinha. Peregrinou pela Ásia, pela África, extremo oriente médio próximo da Europa e nas Américas. Em 12 de agosto de 1851, aos 20 anos, Blavatsky teve sua surpresa onde contemplava encantada uma comitiva de príncipes indianos em visita à sede do Império Britânico. Um dos delegados indianos se dirigiu a ela, e ela o reconheceu de suas visões da infância, o oriental alto de olhos penetrantes. O homem indiano, aparentando uns 40 anos, de aparência venerável de um pouco mais de 2 metros de altura, havia nascido em Punjab, na Índia, e era conhecido como Mestre Moriah. Ele revelou a Blavatsky seu propósito de vida e porque ela havia sido escolhida pela hierarquia oculta, selada desde sua infância. Iniciou um treinamento místico, o qual ele foi a razão de suas inúmeras viagens pelo mundo. Tratando-se de uma fase preparatória, suas faculdades psíquicas e poderosas foram postas sob seu controle e entendimento. Foi treinada nos maiores arcanos do conhecimento esotérico. Encontrou um grupo de adeptos espirituais, os mestres da sabedoria antiga, os Mahatas. Se deslocou para o Tibete e lá, ela permaneceu por 3 anos em treinamento. Foi considerada a primeira mulher ocidental a entrar no país proibido. Treinada para desenvolver uma compreensão mais profunda da síntese de religião, filosofia e ciência. Foi submetida a provas, uma vez que o conhecimento guardado com muito zelo não era distribuído abertamente para qualquer um, pois acreditava que aquele conhecimento em mãos erradas poderia fazer mal não apenas para a pessoa, quanto para a sociedade. Lá, ela e seu mestre indiano Moriah ficaram com o mestre Kutumi. Ela também afirmou ter estudado com monges no mosteiro tibetano e aprendido a misteriosa língua Senzar, que ela associou ao continente perdido de Atlântida. Estudou manuscritos antigos em sânscrito tibetano, recebeu apoio dos seus mestres de várias nacionalidades da Grande Fraternidade Branca, além de seu mestre pessoal, considerada pronta após números anos de preparação, foi enviada de volta ao ocidente, cujo propósito era cumprir com sua responsabilidade e missão. Depois de voltar para casa e embarcar em novas viagens, Blavatsky chegou à cidade de Nova York em 1873, se tornou amiga do jornalista Henry Stilkot e chamou a atenção do público como médium espírita. Dizia ter a missão de divulgar o mundo espiritual para o ocidente. Recebeu ordens de mostrar ao público a verdade sobre os fenômenos espíritas de fato. Conseguia reproduzir todos os fenômenos espíritas, mas oferecia explicação esotérica para os fenômenos no qual residia no próprio homem e não nos mortos. Filósofos viam nela o gênio da filosofia. Ocultistas reconheceram nela a mestra única. Todas as ciências ocultas não só eram por ela conhecida, como podiam demonstrar por maravilhosos fenômenos tudo o que afirmava. Suas inúmeras comparações a uma mesma identidade falava de sufismo como centro do islamismo, da Kabbalah como centro do judaísmo, da Gnose como centro do cristianismo, da Mística dos Vedas como centro do hinduísmo e do budismo. Explicava ainda o yoga em termos profundos e comparava o saber das velhas religiões nórdicas do ocidente. Seu conhecimento era graças aos mestres que as instruíram e que por sua vez estava na hora de abrir um pouco mais as portas desse ocultismo. De fato, surgiu a Sociedade Teosófica em 8 de setembro de 1875, A palavra teosofia é baseada nas palavras gregas teos e sofia, e portanto significa a sabedoria dos deuses, e cujo lema, o qual foi traduzido em sânscrito, nenhuma religião é superior à verdade. A palavra dharma foi traduzida como religião, mas também significa em outras palavras doutrina, lei, dever, direito, justiça e virtude. Assim, com sentido mais amplo, o lema da Sociedade Teosófica afirma que não há dever ou doutrina superior à verdade. Construíram sua sede na Índia em 1877, e lá ela publicou Isis Sem Véu, o que se tornou um best-seller, um livro cujo propósito foi de delinear sua visão do mundo esotérico. Este enorme volume revelaria os mistérios antigos que ela afirmava terem sido revelados a ela no Tibete, associando-a estritamente às doutrinas esotéricas onde explicava os sete corpos sutis do ser humano, a sua ligação com os sete raças e os sete chakras difundidas, que hoje tornou-se vários volumes. Em 1879, Helena começou uma temporada de seis anos vivendo na Índia, fez tanto sucesso que em 1885, dos 121 escritórios da Sociedade Teosófica no mundo, 106 estavam na Índia e nos arredores. Em 1880, ela e Okod se mudaram para a Índia, onde a sociedade se aliou ao Wariya Samaji, um movimento reformista hindu. Neste mesmo ano, ela e Okod se tornaram as primeiras pessoas dos Estados Unidos a se converterem formalmente ao budismo. Apesar da oposição da administração britânica, a teosofia se espalhou rapidamente na Índia, mas experimentou problemas internos, depois que Blavatsky foi acusada de produzir fenômenos paranormais fraudulentos. Com a saúde debilitada, em 1885, ela retornou à Europa, estabelecendo a loja Blavatsky em Londres. Ali, ela publicou a Doutrina Secreta, um comentário sobre o que ela alegou seriam antigos manuscritos tibetanos, bem como dois outros livros, a chave da teosofia e a voz do silêncio. Numa época em que ainda se acreditava que algumas raças eram mais inteligentes que outras, sua doutrina pregava a Irmandade Universal. Quando ela viveu na Índia, o país era a colônia britânica, pois afrontou as autoridades ao falar a favor das religiões locais. Helena Petrovna Blavatsky morreu em 8 de maio de 1891, na Inglaterra, seu último destino. Helena falava sete idiomas e conheceu dezenas de países. Sua teoria espiritual se apoiou em todas essas tradições diferentes. Blavatsky foi uma grande propagadora de conhecimentos ocultos no Ocidente. Tinha poderes psíquicos, muita coragem e dedicou sua vida a demonstrar os poderes latentes do ser humano de amor, compaixão, solidariedade e amizade. Uma das obras de relevância da autora é a Doutrina Secreta, a qual foi baseada em um dos manuscritos mais antigos do mundo, o Livro de Dijão. Esse livro conta que antes da existência do universo, cerca de 3 bilhões de anos, existiam seres inteligentes, seres que não possuíam ossos e tinham condições de se replicarem por si só, conhecidos por nossa história de ficção como gigantes. Mas num dado momento desapareceram. Com o tempo, surgiram outros novos seres inteligentes e novos mundos. O conteúdo do livro abrange uma diversidade de conhecimentos de difícil aceitação, porém, pode-se dizer além do nosso entendimento ou mesmo não comprovados pela ciência. Segundo relatos, um investigador retirou fragmentos do livro antes que ele fosse removido para o Tibete, e lá constava que a raça dos seres vivos das estrelas, os iniciados, denominavam a si mesmos como Kaina ou Inca, e chegaram a reger os passos da humanidade, e coincidentemente, a própria religião dos Incas chamava-se Dijão. Acredita-se que o livro da Doutrina Secreta foi estudado até por Albert Einstein e utilizado como inspiração para o desenvolvimento da teoria da relatividade. Outras pessoas da história que também usufruíram da teosofia foram Yogananda, Mahatma Gandhi e Fernando Pessoa. Embora a própria Blavatsky tivesse crenças controversas e se envolvesse com uma ampla gama de atividades psíquicas, a filosofia básica da teosofia é bastante simples. Uma ideia primária é a unidade essencial de todos os seres. A vida está em todos os lugares do cosmos porque tudo se origina da mesma fonte divina incognicível. Consequentemente, tudo, do subátomo às plantas, animais, humanos, plantas, estrelas e galáxias, está vivo e evoluindo. Cada um é divino em sua raiz e se expressa por meio de faixas espirituais, intelectuais, psicológicas, etéreas e materiais da consciência e substância. A evolução reflete essa autoexpressão emergente de faculdades que se diferenciam em formas materiais, desenvolve aspectos espirituais e conscientes e ao longo dos períodos do tempo cósmico retorna à fonte divina. A vida do indivíduo, da humanidade e de toda a Terra faz parte desse processo cósmico. Se você gostou do conteúdo, curta o vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.